E cantando o samba guerreiro Sem querer saber se no fundo Se ele é carioca ou mineiro Sou terra e minha voz pelos ares Pelos sete mares da vida Minha missão de cantar está sendo cumprida Obrigado gente por vocês terem aqui Ae Canta três silêncios da capa-cadinha Na voz da minha autoria Só seria para o resenha e o resto com o caso rompiano Pensa que você está no perfeito Com o tempo Quando o canto desse dia Seguindo o seu escarinhão Acertou na minha veia Consegui nem se pensar Tem velha que o seu meu povo Que me faz o seu velho Se eu sou dentro de um louco E ganhou mais também Com o tempo desse doce Com o tempo desse doce Não se imaginei que fosse Essa boca que me veia Que me enlouquece de paixão Que me enlouquece de paixão Que te gringo vai perder A chave do quê que a curaça Eu perdi a minha peixe a colar, até o meu churado poder O sangue, a minha guarda, a minha guarda, o meu marcas e a sua fé O brilhinho vai lá, tudo embaixo, mas faz com a sua seta Quando passa no banco aqui, eu quero o seu jorê E até os dentes que eu engano, manda-se que pede Você é de um jogo de jogo que fica no colomão dele Eu só sei que o sul do batuco é o do seu balancê É pra colar comigo, porque eu tô amando-me Quando você acorda meia, eu não sei o seu olhar Acercou a minha veia, conseguiu Quem fez o sábado, que envelhece o meu dor Quem me faz assim, meu bem, seus problemas sem amor E nenhuma estrela tem, vou comer esse doce Vou comer esse tom, nunca imaginei Essa boca que me veja, me enlouquece de paixão Quem tremerou na bandeja, a chave do meu coração É a palma da mão Se eu te quero te deixar morrado, é uma pessoa que eu não poderei O sábado me fala de bola, perto da casinha de saber O velhinho vai lá, o que faz com essa sua saia de Quando roda no pano, é uma pessoa que eu não poderei Minha velha, esse seu encanto, parece que vem Você dá de um jogo de jogo que fica no colomão dele Eu só sei que o sul do batuco é o do seu balancê Não se a ver 유ico da原arte A gente essa linda da casinha de fogo é o do seu balancê Eu só sei que o sul do batuco é o do seu balancê Eu só sei que o sul do seu balancê Não se a ver como o nossobal, é uma pessoa que eu não poderei Eu só sei que o sul do seu alorenço Eu só gosto muito muito mais do زandinho E aí